Parabéns, Presidente Lula! Parabéns, Presidente Lula! Eu estou aqui em São Paulo, no armazenamento de campo, e eu gostaria de te dar um parabéns com um abraço bem caloroso. Parabéns, meu Presidente! Feliz aniversário, muitos anos de vida. Você está aqui com a gente no centro de São Paulo, você está na Paulista, você está em todas as cidades do Nordeste, do Nordeste, do Sul, todo mundo comemorando o dia que você nasceu, o seu Natal. Obrigada por colocar esse país nos trilhos, saia dos trilhos, mas logo mais volta. Temos esperança, obrigada por nos ensinar e obrigada por pensar no povo. Nosso Presidente querido, parabéns! Estamos te esperando aqui fora, espero que seja breve. Parabéns, Lula! Você está dentro do coração e da cabeça e de toda a vida dos brasileiros que lutam para ter justiça nesse país. Porque a tua figura é muito importante, a militância é muito importante e você é a ideia que veio para ficar. Parabéns, Lula, guerreiro da luta negra no Brasil. E o senhor ficará para a história, como homem que fatou a fome do povo, como aquele que foi o melhor presidente desse país e que continua sendo o maior líder de esquerda da América Latina. Lula, parabéns, meu presidente gigante, eu te amo. Eu lhe agradeço por tudo que fizesse pela gente, só te desejo saúde e força e que o senhor saia daí com certeza muito melhor do que entrou. Obrigada por tudo e pelo que você fez pelo nosso país. Parabéns, Lula, muita força, muita resistência. Tenha fé, perseverança, que você logo, logo vai estar livre nos braços do povo, porque você é o melhor presidente do Brasil. Beijo, meu amor! Te amo! Beijo, meu amor! Beijo, meu amor! Tu deste sentença por Lula, foi por causa da elite e de muita gente da Globo. Ele foi o presidente que olhou para o nosso povo, ele foi o presidente que olhou para o nosso povo. Se prender, vira herói, se matar, vira marte, se saltar para o povo, é presidente de novo. Um grande abraço, presidente Lula. Volte logo no seio do povo, que é aqui o seu lugar. Um abração no tamanho desse mundo de gente que está aqui na cidade de São Paulo, aqui no Armazém do Campo. Presidente Lula, a festa aqui no Armazém do Campo está linda. O Pedro e a Laura apagaram a ovelhinha do seu povo. Foi lindo, foi emocionante. Parabéns! Lula livre! 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 Lula livre!